Senhoras e senhores, eu quero chamar o segundo intérprete desta tarde, no palco, Lucas Batanami. Aplausos para ele. O Lucas Batanami é uma tinta completa. Ele toca guitarra, é baterista, é cantor brasileiríssimo, com esse sobrenome litônico, Batanami. Mas ele vai provar agora que no palco é só alegria. Aplausos 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 Aplausos